É isso aí, porque já estamos aqui no palco Unvox, minha gente. São 27 anos de carreira, sempre dando voz aos guetos da nossa cidade. Quem tá aqui no palco, dispensa comentários, né, minha gente? É o nosso amigo aqui, Ed City. Me conte tudo, meu irmão, como é que estão os preparativos pra esse carnaval. Porque ontem naquele furdúrso, já tive uma ideia do que vai ser nos próximos dias. É, o povo tá daquele jeito, né? Com muita vontade. E você? E a gente também. Ah, isso que é importante. O público tem que estar com vontade e o artista também. Ed, 27 anos de carreira. Você é um artista que já passou aí pelo Fantasmão, né, Parangolé. Tem algumas pessoas até que falam, Ed é fã do Parangolé. Foi, minha gente. Na época do Delícia, não é isso aí? Na Delícia, sacode a laje, baculejo. Pois bem, tudo isso começou com o nosso querido Ed lá no Parangolé. Depois começou a fazer uma história bacana também com o Bamban e o Nené, com o próprio Léo e hoje com o Tony Salles. Nesses 27 anos aí de luta, mas também de responsabilidade, eu posso dizer isso. Porque você foi um cara que sempre teve uma linha, né, no seu pagode. Você nunca se deixou influenciar por modismos. É verdade. Por mais que... Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, meu irmão. Pra você, Léo, pra todos os telespectadores do Programa Universo. É verdade, eu sempre busquei ter uma identidade, né, por mais que teve momentos que era muito difícil seguir aquilo, porque era contra a maré. E ainda é muito difícil. E ainda é. Mas eu acho que a gente tem que ter identidade, tem que ter personalidade de fazer aquilo que a gente acredita, o que faz o nosso coração bater mais forte. E é isso, velho. Eu tenho princípios, tenho uma personalidade forte, acredito muito no que eu faço junto com essa banda maravilhosa. E é isso, vamos manter. A resistência. Tá certo. Palcão Vox hoje com o Ed, já vamos começar com qual música? É nóis toda hora. Então pronto. Mas hoje eu quero um poporri das antigas também, combinado? Bora, rapaz. Então pronto. O Programa Universo com o Ed City. Pra cima. É o City. É o City. Eu vim da favela, lá dos becos e vielas, muito cebo nas canelas, só não posso vacilar. Eu disse pra você que nós ia se bater, você não acreditou que o bom dia passar. Eu disse pra você que nós ia se bater. Eu disse pra você que nós ia se bater. Eu disse pra você que nós ia se bater. Eu disse pra você que nós ia se bater. Você duvidou da minha palavra e agora apoiou da minha casa. É nóis toda hora. É nóis toda hora. Quebra, 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 quebra. Eu vi na favela com os becos de vialas Oito secos nas janelas, só não posso vacilar Oito secos nas janelas, só não posso vacilar Oito secos nas janelas, só não posso passar E dizer pra você que nasce assim pra ter Você não acreditou que podia passar Eu disse pra você Você duvidou da minha palavra Tira o pé, tira o pé, tira o pé É nóis, toda hora É nóis Você me aprende a perguntar do que o trem tá passando agora É nóis, toda hora Esqueça tudo, meu irmão Sai da frente Sai da frente É nóis, toda hora Leva o trio, motor Arrasta essa boa Sacode essa galera Sai da frente Pra cima É o ponte sem freio da favela, meu irmão Tome, tome Tome, tome Pega, pega O que é isso? É nóis, toda hora Su, 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 su A bruxa existe, tá ligado? Sério? De City É de City ao vivace a gente hoje aqui, gente, trazendo no palco Unvox, né, pra gente é uma honra mandar um abraço pra toda a galera da Unvox que, né, possibilita que a gente traga grandes artistas da nossa música aqui nesse palco. Então, você que tá aí acompanhando o nosso programa, deixa que a Unvox faça parte da sua vida. Hoje a gente tá aqui com um monstro do carnaval. E aí, Lec? É de City estourado, meu irmão! Rapaz, tô sabendo que você vai fazer uma agenda bem atribulada aí nesse carnaval. Todo mundo muito bem-vindo, viu, meninos? Fala pra gente da sua agenda, Ed. Rapaz, a gente começa quinta-feira, Barrondina, aí na sexta-feira a gente vai pro sul do estado, que é Porto Seguro e Prado, aí no sábado a gente vai pra Alagoas, Traipu, Alagoas, aí retornamos pra Pirambu, Sergipe, aí segunda-feira que é o maior desafio pra gente, que é uma rodada tripla, né? Meu Senhor Jesus! A gente tá no Campo Grande, segunda-feira no Campo Grande, aí depois Boca do Rio, no projeto Carnaval nos Bairros, e depois Itapuã. Então são três shows. Mas Deus abençoe, Ed. E na terça-feira? Meu Deus, não parou não, é? Eu até pensei que depois dessa... Na terça-feira tem a rodada dupla, que é Simão Dias, Sergipe e Piranhas Alagoas. E na quarta-feira de cinzas, eu vou com o meu parceiro Daniel Vieira, no Arrastão, ele me convidou. Um beijo pra Daniel Vieira, parceiro da gente, irmãozão, vou estar junto com ele. Dani, já deixou essa... Esse arrastão dele já virou uma tradição aqui do nosso Carnaval. Na quinta-feira já tem um horário exato que você vai estar... É, previsto 19 horas. É difícil você, né? Cravar um horário. É, só pra gente ter mais ou menos uma ideia. Então já às 19 horas, já pode, né? Se preparar. É de... Olha, são 27 anos de carreira. E eu tenho certeza que a cada ano, né? A cada Carnaval, a emoção é a mesma, né? É renovado. A gente começa a festa parecendo que é a primeira vez que a gente está se apresentando. É verdade, Alex. A emoção é a mesma da primeira vez. É impressionante. É o momento do ano mais esperado, né? Por todos nós. Todo mundo fala, ah, eu gosto mais de São João. Todo mundo não. Algumas pessoas, eu gosto mais de São João, do Natal, mas... O Carnaval é o Carnaval, velho. Vamos de música? Vamos nessa. Vamos de música, é de City. Quem lá vem de lá é o City, menor. Tá ligado? Quinta-feira, Barrondina. Segunda-feira, Campo Grande. É o City. Vá! É de City no comando, vamos balançar. Vou descer naquele jeito provando. Siga! Eu vou descendo aquele jeito pro vando Eu vou descendo aquele jeito pro vando O brume arrastado chegou Nesse bicho o povão balançou No embalo vem atrás do trio O brume arrastado chegou Nesse bicho o povão balançou No embalo vem atrás do trio Vamos fazer nossa festa Quero ver a favela me representando Vou descendo aquele jeito pro vando Vou descendo aquele jeito pro vando Eu vou descendo aquele jeito pro vando Eu vou descendo aquele jeito pro vando Estão tentando tomar, depois ter que tomar Receba! Esse é o esse swing, Miserão O grube arrastado chegou Esse beat o bobão balançou No embalo vitres do trio A copona de Cintia Barril O grube arrastado chegou Esse beat o bobão balançou No embalo vitres do trio Vamos fazer nossa festa é a pipoca do City Vou descer daquele jeito gruvando Crown Produções Joga, joga Alô, Frandolino Vou descer daquele jeito gruvando Vou descer daquele jeito gruvando É tomar que tomar que tomar que tomar que tomar É o grupo arrastado batendo na sua cabeça Sucesso Rapaz Tia Tem que respeitar esse gruv, meu pai Que banda Tem que respeitar um acontecimento Nós estamos ali hoje Aqui nos bastidores com uma amiga querida Diretamente de São Paulo Fábio Gomes, produtora do SBT Que já veio pro carnaval Um beijo, minha amiga Minha irmã Seja bem-vinda E ela é uma admiradora da nossa música Ela é fã do nosso pagodão Tá ali ó Toda parada assistindo, admirando aqui essa pegada É como o Ed fala Pra colar comigo Comigo não cola Pra colar comigo tem que ser o que É, minha gente Fica aqui essa mensagem de paz Daqui a pouco ele vai cantar Ele não sai do palco hoje sem cantar isso não Daqui a pouco Ele já fez aí o famoso pão de porri Botar a poeira pra subir Uma música nova Pra fazer a poeira subir A gente vai fazer a poeira subir mesmo Vamos Literalmente Que o objetivo é esse Deixa eu voltar aqui Ô Ed, você foi um cara Você é um artista Que sempre valorizou a entrega pro público Você sempre trouxe essa questão do futurismo Todos os seus músicos Sempre você teve essa preocupação com figurino É uma grande surpresa sempre Os seus looks, seus figurinos Nas suas apresentações Pra esse carnaval O que você pode adiantar pra gente? É verdade Eu sempre busquei ser diferente Porque seria muito chato se no mundo Todos fossem iguais Então busco ser diferente mesmo E a gente vai dar continuidade A essa proposta que a gente vem trazendo Nesses últimos trabalhos Do afrofuturismo mesmo Sabe? Mandar um abraço pro nosso estilista Sojê Um fenômeno da arte Sempre arrebenta esse cara Meu Deus do céu E aí E vamos trazer o afrofuturismo Ainda mais evoluído do que a gente já vinha trazendo O Sante Daquele jeitão, Lec Opa! Vamos de música, Ed! Lec, vou jogar granada nesse carnaval Não quero saber de nada, viu pai? É de sítio É de sítio É de sítio Se não, se não tá ligado Não pode crer Não pode nada de ninguém Eu não sou da segurança Se não tá ligado Não pode crer É de sítio É de sítio Sacode! Empreça tudo na parede 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 Empreçado tudo, empreçado tudo Empreçado tudo na parede Empreçado tudo na parede Empreçado tudo na parede Se liga a galera, quando a parada Eu sou Edicite, eu jogo granada Mas eu tô de bomba, eu tô de quebrada Mas se você lá, pode ser nada Sai, sai, Edicite jogou Pra cima Empreçado tudo na parede Empreçado tudo na parede Empreçado tudo na parede Empreçado tudo na parede Empreçado tudo É o Ciente novamente Descredo da favela que virou linha de frente, mano Sério Imprensa, 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 imprensa Imprensa, 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 imprensa Você já tá ligado E aí, Edicite? É na manhã É o Ciente? Se bater com a gente, bomba 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 Quebra! Se bater com a gente, bomba Se bater com a gente, bomba É na manhã É na manhã É o Ciente aliado Você bater com a gente, bomba Quinta-feira, Barrojeira Segunda-feira no Campo Grande É a pipoca É a pipoca do Ciente, galera Pra cima Pra cima Vamos lá Vamos lá Você já tá ligado Se demônio, a gente ganha Pra cima Se bater com a gente, é suco 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 Se bater, se bater, se bater Se bater, se bater Se bater com a gente, é suco 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 Suficiente 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 Acredite Opa! Ed City, meu irmão Saudade dessa Essa pegada, né, Alex? Saudade de você também, meu irmão Já que a gente tá falando Em expectativa grande A gente passa aqui pra outro grande artista São 27 anos aí na estrada Ed, e... Verdade, Alex O que a gente pode... Eu vou sempre perguntar pra você Alguma coisinha em relação ao carnaval O repertório, você vai se apresentar No Campo Grande, você vai se apresentar Na Barra, não é isso? Exatamente O que você pode adiantar pra gente aí Dessas apresentações? Eu sei que é tudo surpresa, né? A galera não gosta de mostrar nem um pouquinho Mas fala só um pouquinho Além das músicas, né? Dos grandes clássicos, que já não é novidade Algumas músicas novas Desses últimos trabalhos também Acho que o maior diferencial vai ser mesmo Num figurino, sabe? Como eu falei Sempre, né, você trazendo um impacto Tem que ter Tem que ter Senão não é o City, né, pai? Vamos de música, Alex? Vamos, música nova, Alex Massa Não lançamos ainda essa música Em lugar nenhum Primeira mão, né? Aqui em primeira mão pra vocês Primeiríssima mão é de City Ao Vivaço Pra fazer a poeira subir Pra chegar onde eu cheguei Não foi nada fácil Passar o que eu passei Só Deus é quem sabe Eu nasci na favela Sou criado gueto Fui derrubando barreiras Vencendo o preconceito O meu pai e minha mãe ensinou O caminho que eu tinha que seguir Vou em frente sem andar pra trás É por isso que eu tô aqui É pra fazer a poeira subir Pra fazer a poeira subir Pra fazer a poeira Tira o bem, tira o bem, tira o bem É o City lá também É o City lá também É o City lá também O City lá também É por isso que eu tô aqui É pra fazer a poeira subir Pra fazer a poeira subir Balançou, mas não caiu Balançou, mas não caí É por isso que eu tô aqui Pra fazer a poeira subir Balançou, mas não caí Balançou, mas não caí É por isso que eu tô aqui A por isso que eu tô aqui Fazer a poeira subir Fazer a poeira subir Fazer a poeira subir É o City no commonly Vox hoje aqui no programa Universo Ed, como é que é que você faz Universo Ficou muito a sua cara Desde a época do Parangolé você já fazia isso Evoluí, porque antes era Parangolé Ai delícia Tantas imagens gostosas Lá no parque de exposições Tantas gravações que nós temos Essa fase do nosso pagode Muito gostosa mesmo Quero já agradecer ao meu parceiro Ed City Estourado, tava com saudade Deus abençoe Que vocês todos façam um carnaval Mais um carnaval histórico Então a partir de 19 horas Quinta-feira lá no Circuito Barondina Segunda-feira no Campo Grande Pronto Quero agradecer a vocês que acompanharam o programa Um excelente final de semana E amanhã, meio de 45, após o QVP Tem mais para o programa Universo comigo e com o Léo Sampaio Vamos terminar com música Ed? Vamos nessa! Vamos de música! Beijo, gente! Tchau, tchau! Obrigado, Léo! Obrigado a toda a galera do Universo! Tamo junto, família! Eu vim da favela lá dos percos e vielas Eu vim da favela lá dos percos e vielas Do sebo nas canelas, só não posso vacilar Eu disse pra você que nós ia se bater Você não acreditou que o bom dia passar Eu disse pra você que nós ia se bater Você não me deu da minha palavra E agora apoiou na minha cama É nós ou não? É nós ou não? Sai da frente, abra a palavra Que o bem tá passando agora É nós, tô da hora É nós, tô da hora Sai da frente, abra a palavra Que o bem tá passando agora É nós, tô da hora Alô, Vini Miranda Meu parceiro Vini Tá passando agora É nós, tô da hora Sai da frente Sai, sai Se, 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 se Toma, ô, ô Toma, ô, ô Tchau 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 Tchau